Esta chamada está agora sendo gravada. Para poder proporcionar a você uma formação de qualidade. Uma formação onde você vai ter um aprendizado qualificado entre teoria e prática. Nossos professores, eles têm ampla experiência no assunto, onde eles vão conversar, dialogar durante as aulas. Aproveite bastante, faça diversas perguntas. Não deixe de participar dos encontros. Eles serão fundamentais para o aprimoramento do seu conhecimento. Para você, que ainda não está habituado nos nossos formatos dos cursos que realizamos, você precisa ter em mãos. Foto de rosto com fundo branco. Foto do comprovante do depósito. Foto da carta de recomendação da sua igreja. Nós temos um modelo, nós vamos também disponibilizar aqui neste vídeo. E você não pode deixar de participar do nosso grupo de WhatsApp. Lá você poderá ficar antenado em tudo que está acontecendo em tempo real. Além de poder fazer suas perguntas a qualquer momento e ter sua resposta atendida a qualquer hora. O investimento é R$ 110,00 para quem vai fazer o curso presencial. R$ 90,00 para quem vai fazer o curso 100% digital. As inscrições, elas poderão ser realizadas no seu pagamento através do PIX ou através de transferência para a conta. no Banco Itaú, em favor do Jackson Nascimento. Ele está direcionando todas as entradas para o departamento. Nós vamos também informar para você tudo detalhado, para você não perder essa oportunidade de crescer, de aprimorar o seu conhecimento como conselheiro e como conselheira de Embaixador do Rei. Ao final do curso, você receberá um diploma do Departamento Nacional de Embaixadores do Rei. E também receberá a carteirinha. Esse diploma e essa carteirinha são válidos em todo o território nacional. Ficou com alguma dúvida? Não deixe de perguntar. Você pode perguntar aqui no chat, que a gente vai te responder. Ou também fazer contato com a gente através do nosso WhatsApp. As aulas, é importante destacar, que as aulas ocorrerão entre os dias 19 e 30 de setembro de 2022. De segunda a sexta, das 20 às 22 horas. Teremos também o encontro presencial no dia 8 de outubro, na cidade de Nova Iguaçu. Se você não puder estar presente por qualquer motivo, não se preocupe. Você terá acesso, através do YouTube, a todo o encontro que estará acontecendo no presencial. Como também poderá assistir posteriormente. Ou seja, você não tem desculpa para deixar de participar do nosso curso. Venha, aprenda com a gente. Aprenda conosco todas as teorias e técnicas que podem facilitar a tua atuação na Organização Embaixadores do Rei. Um abraço e Deus te abençoe. Um abraço e Deus te abençoe.